50, 50 cofres eu vou abrir neste vídeo galera E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje eu vou gastar muita gema no Brawl Stars, galera, isso mesmo Estou aqui no Brawl Stars, estou querendo pegar uns personagens novos Mas antes eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui comprar aqui Eu tinha 600 gemas, eu comprei ali de R$49,99 Eu comprei as duas promoções de 50 gemas, que é aquele ali dinheiro em dobro Durante os próximos mil ouro que eu recuperar E também o Boost pra poder ganhar 50% a mais em todas as recompensas de ouro que eu ganhar Eu estou mostrando pra vocês aqui os que eu quero, os personagens que eu quero O Poco, o Barkley, o Mortis, mano, o Mortis é zica, mano E também o Bo, o Bo eu nem vou falar nada, irmão Mas o Spike é muito top e eu queria demais o Crow Cara, muito legal, essas duas últimas são as lendárias do jogo Os personagens lendários do Brawl Stars Então o que eu vou fazer agora são abrir os cofres Cada cofre são 10 gemas, eu estou com 500 gemas, irmão Dá 50 dólares, 150 reais em gemas, mano Cara, é isso daí, vamos lá, vamos comprar aqui o primeiro Já pra começar a aquecer Elixir, é, beleza Pode vir bastante Elixir, galera Porque acontece, porque eles não dão personagens em todas as aberturas Vamos lá? Boa Ó, quando eu já tenho o Dinamike, por exemplo Quando eu já tenho o personagem Ele vira aquelas moedinhas de, ó, Jesse também Vira essas moedinhas, parece moeda de poker E com elas eu consigo comprar personagens que eu não tenha Beleza? Então essa é a ideia Ó, de novo Dinamike, meu Deus Dinamike, de novo Ó, eu quero aí as cartas mais raras, mano Jesse não Jesse de novo não, galera Jesse não Vamos lá, tem muito cofre pra abrir Ó, o El Primo aqui, ó El Primo é uma carta muito É um personagem muito bom Mas não é o que eu quero Bom, vamos lá, mais uma Que agora vai, hein É, o Colt Tá, beleza Não demos sorte ainda, galera Temos seis personagens pra ganhar Quero ganhar pelo menos um deles aí Pelo menos um raro Ó, o Bull Bull eu já tenho Ganha duas, duas moedinhas Porque ele é mais raro do que os demais Tem cartas normais Tem personagens normais Os raros Os épicos E também as lendárias Que são aquelas duas últimas Elixir de novo Tá, vamos abrindo aí Porque tem bastante Tem mais 41 cofres Pra gente abrir aqui, galera Então vamos lá Vamos tentar abrir Pra gente ver se consegue ganhar Elixir eu não quero agora Mas o Elixir também é bom Pra poder atualizar algumas cartinhas Deixar elas mais fortes Bom, vamos lá Vamos lá, galera Que agora o bicho vai pegar, irmão Deu Pegamos o Barley Muito top, mano Ganhamos o Barley Já no começo, mano Que top, mano Nem me toquei Na hora que eu vi Eu até pensei que era o Ricochete Por isso que eu fiquei meio maluco Conseguimos o Barley Mulecada Conseguimos o Barley Conseguimos o Barley Eu quero pouco Quero... Cara, eu quero todo mundo, mano Daí na like de novo Galera, vamos abrindo aqui Porque tá dando sorte Já conseguimos um personagem novo Que eu não tinha Esse Barley É muito apelão, galera É muito apelão mesmo Cês não tem noção, galera É demais Bom, a Jesse aqui de novo Tá, vamos abrindo aqui Porque a gente vai juntar bastante Elixir também Porque tô vendo que vai vir bastante Elixir Mas é isso daí Vamos abrindo aqui Mais um aqui O último aqui Antes da gente dar uma parada Elixir Galera, antes de eu continuar Abrindo os baús Do Brawl Stars Pra ver se a gente consegue Um personagem lendário Nesse novo jogo da Supercell Eu quero indicar pra vocês Um aplicativo de Android, galera Tô com o meu Android aqui Eu vou espelhar na tela Pra vocês poderem ver aqui do lado Beleza? Bom, tá aí, galera Esse é o Apetoid O Apetoid é um aplicativo Pra você baixar aplicativos Dentro do Android Só que ele não é só isso Ele é quase uma rede social, galera Eu tô aqui no meu aplicativo O Apetoid Na minha conta aqui Bruno Clash E é o seguinte, galera Vocês conseguem ver aqui, ó No principal eles indicam Vários aplicativos pra vocês Mas o mais legal É o que você vai ver daqui a pouco Além disso Tem a linha do tempo Onde você pode Deixar o seu gostei O seu comentário Ou compartilhar Com os seus amigos Alguns aplicativos Que a galera Que segue você E que você segue Comentam e compartilham Além disso Que é muito legal Você tem também as lojas E aí cada pessoa Tem uma loja Eu tenho a minha loja Eu estou seguindo Esses dois caras aqui, ó Goku Black E o Pro Store Brasil Porque eles Tem alguns aplicativos Muito legais Compartilhados aí E eu tenho também A minha loja aqui, galera Essa é a minha loja E eu quero que vocês Entrem lá Interajam comigo Siga a minha loja E eu tô indicando Vários aplicativos legais Aqui pra quem curte Clash Royale Clash of Clans Tem alguns aqui já Que eu já mexi E é o seguinte, galera Entrem aqui No primeiro link Da descrição Tem pra você poder Baixar o Apetoid No seu Android O segundo link É o link direto Pra minha loja Do Apetoid Entra lá Me segue Eu vou seguir de volta As 100 primeiras pessoas Que me seguirem No Apetoid A partir de agora, galera Tá valendo, galera Então é isso daí Tem vários aplicativos Aqui que eu já instalei Jogos também Que eu já coloquei Então, cara Vai lá Não perde tempo Entra na minha loja Me segue ali, ó Bruno Clash é a minha loja Eu tenho 17 aplicativos já, mano Então vem com tudo Só vem E vamos continuar Abrindo os cofres Do Brawl Stars Pra ver se a gente ganha Uma lendária, galera É isso aí Vamos lá Vamos lá, galera Então depois de conhecer O Apetoid Agora é a hora De continuar Abrindo os baús Eu tenho mais 34 Cofres Não é baú É cofres Vamos lá Primeiro Jesse Beleza, beleza, beleza Vamos lá Preciso de mais algum Mais um pelo menos Mais um Um personagem da hora, mano Que era uma lendária Um personagem lendário Spike, mano O Spike Vamos lá Vamos lá Agora vai Agora vai Elixir Não deu Bom Vamos lá, galera Tenho esperança ainda Não vamos desistir Porque o negócio vai ficar louco Conseguimos o Poco O Poco Boa Conseguimos o Poco, mano Não tinha O Poco é muito bom Ele é personagem Que cura os outros personagens Então ele é um suporte É muito bom O cara é muito bom Realmente Ele bate bastante também Apesar de que ele vai ser nerfado aí Mas não tem problema Mesmo assim ele vai ser muito bom Tenho certeza Eu quero o Mortis Eu quero o Bo Pelo menos O Spike E o Crown Eu queria mesmo O Spike Ou o Crown Mas se vier uma Das outras duas cartas Já vou ficar muito feliz, mano O Mortis é aquele da É tipo um coveiro, mano O cara é um coveiro Mas é muito legal, cara O coveiro é muito top Vamos lá Mais uma Brock Brock Vamos lá Mas já ganhei dois personagens top, galera Nessa abertura aí de cofres Vamos lá Mais um Elixir Elixir Tá Elixir Eu preciso de Que a abertura do cofre venha roxa Vamos lá Roxo no fundo Não, verde Veio verde no fundo Vocês viram, né? Vocês entenderam a ideia O roxo ali é o Mortis 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 Ganhamos o Mortis Yes Ganhamos o Mortis, rapaziada Que da hora, mano Ganhamos o Mortis, mano Cara, vocês tem noção Que eu já ganhei Três cartas novas Que eu não tinha Eu não tinha essas três cartas E vai ser muito top, cara Vai dar pra fazer uns vídeos Muito legal E esse Mortis aqui, cara É uma das cartas raras aí Que quase ninguém tem no jogo, galera Se não me engano Tem 120 pessoas Ou um pouquinho mais No Brasil Que tem essa carta, cara Eu não Cara, não esperava realmente É claro que na hora Você abre e fica pensando Vai vir Olha lá, coach Mas você não tem certeza E já ganhei três Sendo uma delas Uma carta épica demais, cara Épica demais O Mortis, cara Que que é isso? Muito top Muito bom Mano, imagina Vem uma lendária Aí eu saio quebrando tudo aqui, mano Elixir Não, não Beleza Vai, vamos mais Vamos mais Vamos mais Beleza, vamos lá Mais uma abertura Ricochete Ricochete não Ricochete não Beleza, vamos lá Mais uma, mais uma Pouco Olha o Pouco aí de novo Ganhei dois Pouco Se não bastasse um Ganhei dois Virou até moeda, mano Beleza, vai Vamos lá Elixir Beleza Tá, agora eu quero bastante Elixir Agora já mudou um pouco Eu gostaria de Elixir Se for pra ver personagem repetido Que venha Elixir Se vier Elixir Personagem novo Já tô feliz Já podia pegar aquele de cinco Elixir Imagina que top, mano Cê é louco, mano Um Beleza Tá Elixir é bom Elixir é bom Porque eu vou melhorar aí o Mortis Com certeza Eu vou trazer um outro vídeo Melhorando o Mortis O máximo que der E trazendo pra vocês aí Pra vocês darem uma olhada Beleza Elixir de novo Tá, Elixir tá vindo muito bem Agora É muito bom Eu gostaria Ó, Elixir Beleza Eu tenho já, mano Tenho ainda mais doze Ó, Nita Nita não Nita não Eu tenho vinte e um Elixir E eu tenho onze cofres pra abrir, mano Esse aqui mais dez Elixir, beleza Cara Se viesse uma lendária ia ser perfeito, irmão Ia ser perfeito, mano Vamos lá Nita Beleza Beleza Mais um ali Tá É, vamos ver mais um aqui Mais um cofrinho Ah, Elixir Tá, eu vou abrir o cofre Vou clicar em outro lugar da tela, mano Pra ver se dá sorte Vamos lá, vamos lá Cofrinho, agora vou clicar em outro lugar, mano Vamos lá Esperar o tap, tap Agora Ricochete Veio uma carta um pouco Um personagem um pouco melhor Ganhei até duas Daquelas fichinhas Mas não era o que eu queria Nossa, mano Ganhei um mortis, mano Cinco fichas Cara, eu ganhei dois mortis, mano Dois mortis Se não bastasse um Dois mortis Um virou cinco fichas Caraca, mano Já tô quase podendo comprar ali A personagem com as fichas Vamos ver ali quanto que eu tenho agora Eu tenho trinta e uma fichas Queria o bo, mano Queria o bo Esse bo é muito forte, mano Eu vi uns caras me atacando com ele, cara Que que é isso? É absurdo É, Shelly, Shelly Mais uma fichinha Vamos lá Mais uma, mais uma, mais uma Mais um cofre Mais um cofre Mais um cofre Meu Deus Meu Deus Não quero nem ver, mano Não quero nem ver Brock Brock Tá Eu tenho mais quatro cofres pra abrir Vamos lá Mais um Esse mais três Esse mais três Tap, tap Elixir Elixir, mano Meu Deus do céu Meu Deus Vamos lá, vamos lá Mais dois Mais dois Mais três, né Vamos lá Tap, tap Colt Não Tá Eu tenho dois cofres pra abrir, mano Tem que ser esse, mano Vamos lá Partiu Shelly Shelly não Vamos, mano Imagina na última eu ganhar uma carta lendária Um personagem lendário, cara Eu só quero isso, mano Eu só quero isso pra fechar com chave de ouro Um spike, mano Vamos, vamos, vamos Agora, agora, cofrão Agora, cofrão Tap, tap Vamos, vamos, vamos Agora, agora Vai Elixir Tá, beleza, galera Não vou reclamar Porque eu ganhei dois personagens legais E o Mortis, cara O Mortis é muito bom Mano, olha esse Barclay Olha esse pouco que eu ganhei também E, mano Olha o Mortis, moleque Eu vou melhorar muito o Mortis, cara Eu vou melhorar muito o Mortis Mas isso, é claro Vai ser em um outro vídeo pra vocês Porque aí não dá, né, rapaziada Esse vídeo vai ficar gigantesco Então é isso Espero que vocês tenham curtir esse vídeo Não esquece de clicar aqui no link aqui embaixo Do Apetoid Pra ir lá pra minha loja E me seguir Porque tá muito bacana E eu quero conversar com vocês Então é isso daí, rapaziada Um abraço É nóis Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...